Música Bom, hoje em dia no serviço público há sempre esta reflexão e este questionamento sobre o que é motivação, o que é engajamento. Muita gente confunde engajamento com motivação. Então eu queria começar primeiro tentando mostrar a diferença através dos conceitos. Então quando a gente fala sobre motivação, é esta energia, é esta intenção para uma ação, que vem através de um motivo, ou o que a gente costuma dizer na empresa, de uma necessidade. Então quando eu me motivo, eu me motivo a partir de uma necessidade e aí eu gero alguma ação específica. Então quando a gente fala de motivação, primeiro que ela é intrínseca. Então sempre tem esse conceito já bastante difundido, que a gente não pode motivar ninguém, porque é uma motivação intrínseca, a partir desta necessidade. E a outra questão específica é que o fator decisivo na motivação é justamente a energização para a ação. Então o que a gente percebe aqui? Primeira questão para o gestor ou para o próprio servidor. O fato de eu fazer uma energização para a ação, não significa que esta energização atua no direcionamento da ação e no comprometimento da ação. Então veja, como se você vendesse flores e você percebesse que tem uma mangueira lá que rega a flor. E aí você fala, putz, está com baixa água aqui. Aí você aumenta o fluxo da água e ela está solta. Então o fato de você gerar mais água, mais energia, não significa que ela atinge a flor, porque ela vira uma mangueira solta. O que significa? Dar mais energia não necessariamente ajuda na orientação da mangueira ou ajuda na continuidade do processo. O que é engajamento então, para depois a gente tentar fazer a diferenciação? O engajamento é então esse empenho também pessoal, mas que está voltado para uma ação que quer alcançar um objetivo. Então é como se eu fosse um prestador de serviço que tenho, além da energia, além do comprometimento funcional, a orientação para a ação, a capacidade de dar continuidade nessa energia e principalmente o significado do que eu estou fazendo. Então o que acontece? É uma espécie de conjunto de elementos. Se o gestor só motiva, se é que a gente pode motivar, mas o gestor motiva o servidor, significa que ele está apenas insuflando de energia. E aí que o gestor se confunde, porque muitos dos gestores confundem engajamento com motivação. Porque para o gestor, engajamento é igual a motivação, que é igual a alegria. Então você vai ver sempre no departamento alguém dizer assim, putz, os funcionários estão desengajados, ou eles estão desmotivados, a gente precisa dar um gás. Vamos fazer um gás. Então o que eles pensam? Ah, vamos fazer uma atividade motivacional, vamos contratar um palestrante motivacional. Ou seja, esta função é uma função energética. Eu vou dar mais energia. Acontece que para o servidor público, a motivação da sexta não resolve os problemas da segunda e da terça. Ela é muito efêmera esse processo. Por isso que agora nos últimos tempos a gente vem falando sobre engajamento. Então quando a gente entende engajamento, a gente não tem de só energizar o servidor. A gente entende o que eu gestor preciso fazer e que na verdade eu também servidor preciso fazer, porque se é intrínseco não significa que eu tenho que ficar dependendo do meu gestor para isso. Engajar-se é ter a energia suficiente para manter uma continuidade de ação até a realização deste propósito. Ou seja, então existe o elemento a energia, existe o elemento orientação, existe o elemento dar continuidade e existe o elemento propósito. Ou qual é o significado disso? Então quando o gestor que confunde engajamento com motivação só faz a alegria do processo, lá na frente, na pesquisa de clima, vai adiantar muito pouco. Porque o que é engajar uma equipe de servidores é completamente diferente do que é motivar uma equipe de servidores. Então que a gente possa primeiro ter a definição do que é, enquanto eu estou só pensando em energia, a motivação só pensa no fator energia, o engajamento pensa. Qual é o significado que eu vou dar para este servidor, para que ele venha comigo alcançar os objetivos? Qual é a orientação que eu tenho que dar para ele? E como que eu vou fazer para que ele esteja constantemente empenhado com o seu compromisso funcional ou mais, compromisso emocional, para dar conta das grandes transformações que o serviço público vem tendo hoje e para dar conta dos objetivos, inclusive estratégicos, que a gestão precisa, e que precisa não só com o compromisso funcional, mas também com o compromisso energético. Então essa é a questão do engajamento que a gente tem hoje no serviço público. Legenda Adriana Zanotto